Que droga! Como isso não bastasse, agora eu tenho que segurar a onda desse idiota! O que é que você tá fazendo aqui? Venha aqui! Venha! Você é louca! Me solta! É pra te dar uma coisa que tu tá pedindo faz tempo! Me solta! Me solta! Você pode deixar de ser besta comigo! Me larga, sua faxineira! Você vai escutar até o fim o que tá engasgado aqui! Revolve nada! Senta e me ouve! Vai embora! Vai embora! Aventa! Encostar um dedo no filme meu vai descobrir o que te acontece! Eu posso ser presa, mas não importa! Escreva! Se bem que não vai precisar porque você... Você tá encrencada até o pescoço, né, dona Verônica? Vem... 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 Vem...